O que é de batom? O que é de tia? Olha! Eu te dei! Você tirou? Ai meu Deus, abre a boca, mano! Ai, sujei a dente dela, ó! De novo! Fala assim! Oi, gostosas! Oi, oi, oi! Oi, deles! Oi, maravilhosas! Fala! Fala! Oi, maravilhosas! Oi, gostosas! Fala! Oi, maravilhosas! Não, Manu, oi, gostosas! Gostosas! Delícias! Delícias! Maravilhosas! Maravilhosas! Hoje o tutorial é de Natal! De Natal! Oi, gente, que linda! Olha o fundinho vermelho combinando com nossos batons! Manu, fica em pé! Mostra pra elas! Olha, Manu, o fundinho vermelho! Mostra, gente! Olha o fundinho vermelho! Gente! Olha só, essa maquiagem! Foi o ó pra fazer ela! Um trabalho do caramba! Eu fiz uma maquiagem com ela, não deu certo! Fiz outra maquiagem, não deu certo! Eu fiz essa e tá muito simples, gente! Em seis segundos! Seis segundos não! Eita! Oi, Matheus! Em seis minutos eu consegui fazer ela! Sério, gente! E só com uma palheta e um lápis de olho! Sério! O foco da... Todo mundo faz um esfumadão e tal! E tem aquela pessoa... Ai, eu não quero usar tão extravagante! Eu quero usar simples e tal! Então, essa maquiagem é um simples e tal! Tirei você! Calma aí! É um simples e tal! Você só vai usar duas cores e um... Ai, meu Deus! E esse peixinho dela, gente! Olha que lindo! Olha que lindo! E você vai usar só um lápis de olho! Tipo, tudo que tem no Natal! Dourado, verde e vermelho! Até existe uma coisa melhor do que essa! Sério, gente! Tá muito rápido! Tá muito simples! E vocês vão amar! E... A Manu tá aqui! Pra me ajudar! Né, filha? Quer tirar foto? Vamos tirar foto! Bota o pés! Não, que pé não! Bota o pés biquinho! Paz, né, Carol? Mostra para as invejosas! Calma aí! Essa parte tem que levantar ela! Abaixa! Abaixa um pouquinho! Abaixa! Isso, aí! Agora não faz o calão! Calma aí, Manu! É nesses momentos que a gente... Vou tirar foto e vou postar junto nesse vídeo! Então é isso! O batom que eu usei! O mesmo batom que eu usei! Que ela tá usando! O quê? Apoia a tirama! Ah, tá! O mesmo batom que eu tô usando! Ela tá usando também! E eu falhei no final do vídeo! Então é isso! Continua assistindo! Para a menina! E jogar o quê? É uma palheta! Dá tchau para as meninas e para as meninas! Tchau! Eita! Fala! Continua assistindo! Fala, Manu! Fala! Tchau! Continua assistindo! Continua assistindo! Ai, meu Deus! Que eu bebo, eu amo ela! Preciosa! Preciosa! Eu só vou usar uma palheta! Sério, gente! É uma palheta! É uma palheta! Essa palheta, ela tá quebrada, mas eu gosto bastante dela! Porque minha sobrinha deixou ela cair! E ela... Ela... Saiu lá! Ela tampa! Essa é da... Tenza! Eu ganhei! E ela é... Incrível! Sério! Olha que lindo! Como eu vou botar! Então, essa palheta aqui... Ai, esses azuis, gente! Sério, é sensacional! E a escolha que eu vou usar, que é essas daqui, ó! Que eu fundi aqui, ó! Essas cores, ó! É a mais clara e a mais escura, com um fundinho marrom, não é do make, é um fundinho dourado! Então eu vou usar... Essa cor... Cadê? Ah! Essa cor aqui... E essa daqui! Mas primeiro eu vou começar com essa! Que é um dourado, assim... Com um fundinho bem legal! Olha! Tô jovem! Mas... É um... Um douradinho com... Uns... Pequenas bolinhas mais douradas, mais claras! Tipo, um dourado escuro com um dourado mais claro! Gente, é interessante! Eu vou usar esse pincel aqui! Que é da Macrelon06, ó! Ele é bem fininho! Ele é tipo um... Águia de gato! Ou de coxa! Mas ele é bem fininho! Então... Vamos lá! Chega aqui, ó! Nossa própria remover, ó! Sinto que ela é muito segmentada! Olha, eu rebotei um pouquinho, ó! Você passa a nossa pauteta da remover! Nós vamos... Ah! Ah! Pequenos círculos! Realidade! Ah! Pequenos círculos! Assim! Depois que você fez isso, você vai adicionar um outro pincel! Esse não se marca! Ele é assim! Eu já usei bastante! Ele já tá mais assim, ó! É tipo aquele mais... Sei lá! Ele é mais... Redondinho, assim na ponta! Com um pouquinho rico! Mas é mais... Você vai adicionar uma cor mais escura, que é essa daqui! Opa! Por aqui! E vai esfumar ela! Ela é molha só! Ela é muito pigmentada! E vai se você chegar lá nela aqui, ó! E pronto, ó! Borra! Pode borrar aqui no live pop! Sim, tem certas pessoas que usam aquele... Ai, não é do Rex o nome, é um outro nome! Usam! Eu não consigo usar aquilo, gente! Sério! Eu não consigo mesmo usar esse negócio! Tá com medo, né? E agora eu preciso olhar também! Se você sujar aqui, eu não preciso se preocupar! Vou dar uma dica pra vocês! Gente, sério! Tá muito quinto aqui! Tá só pra fazer esse vídeo que eu trabalho de caramba, né? Suja mesmo! Eu posso sujar! Ai, sujou! Depois que você fez isso, você vai pegar uma esponjinha! Pode ser uma esponjinha normal! Pode ser aquelas redondas em tal! Essa foi que eu dei pra base, eu acho! Não sei, porque eu tenho que ir pra esponjinha! Dependida com isso! Você vai pegar um pouco da sua base aqui na sua mão! Tá sujinho! Mas, mas! Precisa ser que as minhas esponjinhas geradas um pouco! Vai chegar aqui, eu vou encostar! E eu vou fazer isso, ó! Subindo! Ele vai ser uma vassourinha pra você! Pronto! Pra que o desespero! Quando você usa com... É, eu acho que é... Vamos falar! Sacré! Quando você usa com aquele negócio, e você tira, você pode passar também, limpar aqui embaixo, com um pincel leque... Esse daqui, ó! Cadê ele? Tem um pincel leque, acho! Um pincel desse daqui... Oh, meu Deus! Ah, tem um pincel errado! Um pincel desse daqui, leque, você pode limpar! E se sujar aqui na lateral, com o corretivo, você passa o corretivo básico, você pode escolher na sua preferência! Então você passa aqui... Limpou! Pronto! Gente, isso é... Meu côncavo e minha própria bermuda! A própria bermuda! Aí vem o quê? O delineador! Esse é um verde lindo, maravilhoso, da Estica! O delineador para olhos, verde Sidney! Então vamos lá! Eu vou fazer... Como eu faço esse delineador lindo? Também usei um pouco da base para limpar ele, porque ele vai ficar muito grosso! Você vai chegar aqui, aqui embaixo, então! Você vai fazer um prazo! Isso! O resto vai ser complemento! Pronto! Pronto! Agora você vem... E limpa, faz o mesmo passo a passo que eu falei ali agora... Ó, eu vou assistir ele aqui, ó! E puxa pra fora, porque ele mesmo limpa, ó! Descentralhamente, você já vai fazer uma maquiagem! Pronto, gente! É só isso! Uma maquiagem rápida, e se eu fiz ela em seis minutos, gente, foi a maquiagem mais rápida que eu fiz, porque eu não fiz a pele disso com vocês, senão ia dar mais! É só isso! Cara, é incrível! É muito fácil! Você chega, amiga, se você não gosta dos cílios, ou você não tem os cílios, você exagera! Esse vai ser da minha da menina, não tem mais! Não! Eu já ouvi um ano, vai ser do dois anos, já! Hoje eu fiz isso aí! Mas eu tenho ele bastante tempo, então... Tens a estera, vestido, desgraça! Aproveita, é Natal! Olha, eu tenho uma mania de puxar o olho, porque, sei lá, fica mais justinho, aí você vai assim, no cronograma, ó! E aí você vai, puxando, ó! Ah, uma coisa que eu aprendi muito, vai ficar lindo! Você não pode puxar o olho da cliente, você que tá me assistindo, e você é maquiadora, você não pode puxar o olho da cliente, você puxar pra cima, Aqui, você vai, aqui, na parte da sobrancelha, um ponto máximo alto, e, ó! Puxar! Pronto! Agora eu tenho que fazer embaixo, ó! de baixo! Abaixa a mão, suporte! Eu tenho que fazer embaixo, e eu não sei, eu só no negócio, né? Mas, pra ele olhar, eu vou fazer aqui, assim, olhando pra vocês. E aí, Ai, eu me sujei 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 Sério, foi terrível Eu não comi rabanada, gente Sério E nesse ano vai ter E eu vou obrigar minha mãe Ela tem que me dar isso De aniversário Então é isso, curtam, compartilham Boas festas Se divertem bastante E tchau